Pessoal, mais uma notícia que envolve tensões geopolíticas. De acordo com a Reuters, o governo de Taiwan emitiu um alerta em toda a ilha hoje, dizendo que um satélite chinês havia sobrevoado seu espaço aéreo no sul, o que o ministro das Relações Exteriores de Taiwan descreveu como parte de um padrão de assédio dias antes de uma eleição crucial no país. O alerta de segurança foi enviado pelo Ministério da Defesa aos usuários de telefones celulares em Taiwan às três horas da tarde no horário local, o equivalente a quatro horas da manhã no horário de Brasília, mais ou menos no mesmo horário em que a mídia estatal chinesa confirmou o lançamento de um satélite científico. Lembrando que Taiwan realiza eleições presidenciais e parlamentares nesse sábado. Pequim reivindica Taiwan como seu próprio território e tem apresentado as eleições como uma escolha entre a paz e a guerra no Estreito de Taiwan. O governo de Taiwan rejeita as afirmações de soberania da China. A agência de notícias estatais chinesas, a Xinhua, informou que o país asiático havia lançado um novo satélite astronômico chamado Einstein Probe a partir da província de Xinhuan, no sudoeste do país. A China não havia anunciado anteriormente esse lançamento e não forneceu nenhum detalhe sobre o seu plano de voo. O país asiático fez ainda dois lançamentos de satélites em dias consecutivos no início de dezembro a partir de um local de lançamento na Mongólia. Nenhum deles tinha sobrevoado Taiwan ou acionado esse alerta. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, que estava concedendo em uma entrevista a dezenas de repórteres estrangeiros quando o alerta soou, descreveu o lançamento como parte de um padrão de perseguição a Taiwan, assim como os casos recentes de balões chineses vistos sobre a ilha, algo que a gente citou também nos últimos programas. Ele disse aos repórteres que todos esses tipos de táticas são classificados como atividades de zona cinzenta e continuam a lembrar as pessoas aqui em Taiwan que existe o perigo de guerra entre os dois países. O que vale ressaltar, várias outras nações não reconhecem Taiwan como um país porque se você reconhece, a China para de ter relações comerciais com você. Então, por mais que individualmente as pessoas reconheçam Taiwan como um país, as nações tomam muito cuidado ao realizar esse tipo de movimento e a China é um risco ali para essa questão, sem sombra de dúvidas. A gente tem até um programa comentando sobre esse tema, apesar de ter sido feito já há mais de um ano lá no Stock Pickers, ele continua válido porque esse entrave permanece. Então, se você quiser entender um pouco mais, coloca aí China, Taiwan, Stock Pickers, você vai gostar.